Algumas semanas atrás nós iniciamos um novo quadro aqui no canal, na playlist do problema das raças que nada mais nada menos do que a batalha entre as raças, é isso mesmo, escolhemos dois competidores ou até mais talvez nos próximos vídeos a gente possa trazer mais competidores por vídeo pra poder fazer um comparativo pra vocês e hoje é um dia muito especial porque são duas raças muito legais Fala família, Luiz Zucco na área e hoje é dia de falar sobre dois cães, duas raças que foram moldadas pra guerra é isso mesmo, foram feitos pra serem bons companheiros dos soldados, na hora da ação, na hora do combate e eles são o pastor alemão e o pastor belga Marinoa, que muita gente confunde até porque a aparência é muito parecida logicamente quem tem um olhar clínico sabe que não tem nada a ver um com o outro mas pro grande público parecem ser até animais de uma mesma raça, tá? e a gente vai falar um pouco de detalhes sobre eles obviamente pessoal que todas as características básicas, anatomia, saúde, comportamento a gente já falou aqui no canal, nos vídeos exclusivos dessas raças e é só você entrar na playlist do problema das raças que vocês conseguem acompanhar esses vídeos na íntegra e hoje é dia de fazer realmente um comparativo entre os dois começando pelo pastor alemão, que logo de cara já tem o nome originário dele veio lá da Alemanha, cachorro que foi desenhado realmente pra ser um ótimo companheiro para os soldados pelagem longa pra se proteger do frio, né? um corpo bem robusto, bem forte o contrário das criações nacionais aqui, né? e a evolução da raça pastor alemão só destruiu a anatomia dele ao longo dos anos aí a gente vê cães muito achinelados cães que não tem firmeza nas suas passadas, né? nas suas pernas então isso é um problema muito grave no contraponto temos o pastor belga Malinois que também pelo seu nome já dá pra saber da sua origem que ele foi desenhado ali na Bélgica, tá? também pra guerra, pra ser um ótimo parceiro do soldado e uma característica muito importante ele foi realmente desenhado, foi realmente construída essa raça em cima de padrões do pastor alemão entre outras raças também que são utilizadas aí pra questão de guarda questão de ataque, questão de defesa, exército, polícia como um todo segurança como um todo, né? e só tem uma característica importante que ele foi melhorado analisaram ali toda a parte anatômica toda a parte comportamental do pastor alemão e redesenharam um cachorro com upgrades, né? melhorados pra que ele fosse realmente um exemplo aí e não é à toa que o pastor belga Malinois hoje é utilizado pela polícia e pelos exércitos do mundo inteiro e não é à toa que eu trouxe esse comparativo pra vocês hoje, tá pessoal? que é muito legal a gente poder conhecer um pouquinho da onde veio realmente essa raça cheia de upgrades aí e também pra saber que o pastor alemão não está tão atrás assim claro que o pastor belga Malinois ele é muito mais versátil é muito comum a gente poder ver vídeos desses cães podendo subir prédios subir em casa pulando as costas do treinador e vai a 5 metros de altura pegar uma bolinha e por aí vai coisas que o pastor alemão não consegue fazer a não ser que ele seja muito treinado muito preparado pra isso coisas que um pastor belga Malinois faz com uma facilidade tremenda não é à toa o pastor alemão ele é muito mais robusto muito mais forte corpo muito mais pesado articulações mais frágeis mordida mais potente já o pastor belga Malinois ele é muito mais magro muito mais esguio pra que ele consiga ter muito mais flexibilidade muito mais agilidade nas suas ações mas também é um cachorro extremamente forte e a sua mordida muito poderosa também em questões anatômicas como um todo a única coisa que realmente vai diferenciar é a quantidade de pelos e a coloração da pelagem em algumas regiões do corpo o pelo do pastor alemão é muito mais robusto é muito maior muito mais denso no pastor belga ele tem uma pelagem média pra pequena a cara do pastor belga Malinois é bem preta bem escura o corpo dele é muito mais amarronzado e as patas também pretas já o pastor alemão ele tem algumas partes do corpo que são muito mais amarronzadas existe o pastor alemão de capa preta também que ele tem muito mais pelagens da cor preta mas a cara como um todo e a parte do corpo muito mais amarronzadas também então é a única coisa que diferencia um pouco da parte anatômica o resto tirando, é claro a displasia coxa femoral que é uma doença muito comum na raça pastor alemão o resto é muito parecido um com o outro e você que é tutor de um pastor alemão já deve ter percebido que está cada vez mais raro encontrar animais dessa raça passeando por aí e não é à toa porque realmente o pastor belga Malinois veio pra substituir o pastor alemão obviamente que não foi desenhado pra isso mas por não apresentar tantas doenças por não apresentar tantos problemas comportamentais e anatômicos fisiológicos ele acabou substituindo o pastor alemão quase que integralmente o pastor alemão vira e mexe a gente encontrar um ou outro por aí mas passou-se muito tempo sem encontrar realmente um bom exemplar passeando pelas ruas pelo menos aqui no Brasil porque a criação nacional realmente está muito problemática infelizmente porque é uma raça muito bonita temos bons criadores? obviamente um ou outro aí é muito bom em seleção e selecionam animais com uma genética muito boa só que o pastor belga Malinois é uma raça muito mais jovem apresentam muito menos problemas parte de comportamento eu particularmente prefiro muito mais os comportamentos do pastor alemão que são um pouco mais sérios amadurecem muito mais rápido e conseguem ter uma resposta de treino muito eficaz já o pastor belga Malinois ele tem uma índole muito mais infantil ele é um cachorro muito mais infantilizado muito mais brincalhão e se você não tiver limites se você não souber treinar desde o início pode te causar problemas por conta exatamente disso por querer brincar demais por querer zoar demais não ter limites o poder destrutivo dele obviamente é muito grande ele vai acabar destruindo a sua casa como um todo pessoal só estou dizendo isso para pessoas que não tem tanta experiência com a parte comportamental que não sabem treinar os animais tão bem desde a fase inicial porque vai ser muito mais fácil você ter um cachorro como companhia apenas de um pastor alemão que vai ser muito mais tranquilo vai amadurecer com mais rapidez vai ser um cachorro mais companheiro do que um pastor belga Malinois que vai demorar realmente mais para poder se desenvolver e também do seu lado comportamental e acaba trazendo alguns problemas para os tutores e esse foi o combate de hoje duas raças aí sensacionais eu adoro muito as duas já trabalhei com vários exemplares de ambos aí e eu sempre aconselho muitas pessoas pessoal é o tipo do cachorro que não é para qualquer pessoa você quer ter um cachorro desse como segurança da sua casa já contrate um profissional para poder te auxiliar caso contrário ou você vai transformar um cachorro de segurança de guarda em um companhia o cachorro vai ser zoeira vai brincar e não vai efetuar tanto a segurança da sua casa ou você pode ter cães reativos até mesmo agressivos sem controle então com muito cuidado na hora de selecionar essas duas raçazinhas aí que moram no meu coração fechou? gostou desse vídeo? deixe seu like deixe o seu botão de inscrito aqui sempre acionado também acione o sino de notificações e mande também nos comentários as suas dúvidas e complementos que vocês gostaram de fazer aqui no vídeo colocações legais vão ser sempre muito bem-vindas certo? vejo vocês no próximo vídeo aqui do Por Dentro da Raça e até a próxima tchau, tchau Tchau! 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 Tchau!